Ei, fechinhas! Tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é Suponho que a Bianca... Três pontinhos. Eu fiz esse box de perguntas lá no meu Instagram. Se você não segue meu Instagram, se você não curte e compartilha com seus amigos, é Bianca Alencaro Oficial, então vai lá pra você não perder nenhuma dessas enquetes. Eu faço enquete também, tem muitas coisas legais lá. Vamos lá. Então, vamos começar. O que vocês acham que a Bianca já fez nessa vida? Eu vou falar se é verdade, se não, se estão completamente errados, se estão completamente certos. Taca e para esse carrinho. Vamos lá. Suponho que a Bianca dorme no meio dos filmes. KKKKK. Não. Não, não, não. Eu tenho uma peculiaridade que é... Eu posso estar morrendo de sono, mas se eu me entretenho no filme ou se eu não me entretenho, se o filme é ruim e eu tô assistindo, eu tenho que assistir até o final e eu vou dormir quatro horas da manhã às vezes por isso, mas nunca dormi no meio de nenhum filme. Agora, ao contrário da minha mãe, já dormiu várias vezes. Todos. Não sei qual que ela não dormiu. Suponho que a Bianca grite em público. Ah, gente, não. Isso aqui é um personagem. Gente, eu grito muito em público. Minha mãe, ela tem até um pouco de medo e vergonha de sair comigo. Né, meus amigos também? Mas ele já aceitou o meu jeitinho e sim, eu grito em público, porque eu sou quem eu sou no público, né? Com as pessoas. Suponho que a Bianca esteja traindo a pizza com outros alimentos. Também, eu confesso que esteja, porque não dá pra... Eu queria. Queria comer pizza todos os dias? Queria. Um dia eu já fiz isso. Eu comi de manhã, no almoço, no café da tarde e no jantar. Mas aí eu passei mal. Não é verdade, pessoinhas? A gente tem que se alimentar bem e eu traio, infelizmente, a pizza com outros alimentos. Ah, vamos lá. Suponho que a Bianca não queira ter filho. Eu quero sim, gente. É que eu não penso nisso constantemente. Um dia eu quero ter sim. Eu vou ter, espero. Mas não tá nos meus planos agora, tá, amor? E vamos dominar o mundo primeiro. Beleza? Vamos com a gente. Suponho que a Bianca vai gravar um CD. Hum, eu também quero. Quem sabe esse ano, ano que vem. Vamos ver. Vamos almejar. Ah, suponho que a Bianca já brigou pelo controle de TV. Acho que eu nunca briguei. Não sei. Já briguei? Já briguei. Minha mãe vai estar falando que eu já briguei com o meu pai, né? Óbvio. Eu e meu pai a gente já brigou pelo controle da TV. Por quê? Eu acho que eu e meu pai a gente é mais viciado na TV do que a internet. Então, a gente tem que deixar a TV ligada. A gente tem que assistir alguma coisa, alguma série. Tanto que eu e meu pai a gente sempre assiste séries juntos, filmes juntos, porque minha mãe lá não gosta desse tipo de coisa. Então, sim, já briguei com meu pai. Mas te amo, pai. A gente te linda. Ai, vamos lá. Suponho que a Bianca seja linda. Não, calma. Isso tá errado. A Bianca é perfeita. Ah, gente. Eu coloquei isso pra dar. Pra engrandecer meu ego mesmo. Muito obrigada, viu? Suponho que a Bianca vai no show do BTS. Gente, isso eu quero tanto supor. Eu quero tanto ir. Porque eu não consegui comprar ingresso. Esgotaram todos. Ah, uma pena. E também, né? Era um valor caro, né? Parecia que você ia dar entrada numa casa, né? Meu Deus do céu. No carro? Ah, vai dar uma entrada no carro? Não, não. No show do BTS. Então, gente, empresas, amigos, colegas, podem me dar de presente, beleza? Tô esperando aqui o convite. Vamos lá. Suponho que a Bianca já acordou de madrugada e assaltou a geladeira. Vamos lá. É, não... Eu já acordei de madrugada pra ir ao banheiro, né? Esvanger um pouquinho. Mas não ir pra geladeira porque eu não posso abrir geladeiras. Uma peculiaridade também. A mãe não diz se eu abri geladeiras desde pequena. Porque eu tenho 24 anos na cara. Ai, tá acontecendo sem abrir. Por que ela não desça? Ela acha que se eu abrir a geladeira, vou pegar um resfriado. Uma gripe. Só abrir na geladeira. Até parece. Mas você já abriu a geladeira e já teve gripe? Não, né? Se sim, me diga. Porque pode ser que não. Mas não, nunca fiz isso. Ah, aqui, ó. Suponho que a Bianca é brava. Não acho. Não sou brava, não. É muito difícil me ver brava. Eu sou meio estressada, assim. Né? Ansiosa, agitada. Mas brava, brava. Com raiva. Muito raro, muito raro. Se você já me viu brava, acho que o problema está contigo. Tô zoando, gente. Não. Brincadeira. Vamos para o próximo. Suponho que a Bianca sofreu bullying na infância por causa da voz. Não. Acho... Ah, não bullying. Mas eu não me considero como bullying. Toda vez que eu falava na sala de aula, eles falaram assim, Ai, quem ligou a TV? Nossa, o TV tá ligado? Mas eu não interpretei isso como bullying, não. Olha só uma zoação, gente. A gente tem que entender que o que é bullying é bullying. O que é brincadeira é brincadeira. Se te afetou, é porque é bullying, viu? Se não te afetou, era só uma zoeirinha mesmo. E não me afetou. Fiquei feliz. Então, eu fazia na TV mesmo. Toda hora eu tava na TV. Até agora, né? Ai, inimigos. Ai, ai. Deve ser muito triste ligar a TV e me ouvir, né? Toda hora. Ai, glória. Ora, oremos. Oremos. Gostei dessa menina. Suponho que esse ano a boneca namore. A boneca sou eu? Ai, prazer. Boneca. Não tá um pouco difícil. A gente tá sempre entendendo. Eu tô num momento bem clean, assim, da minha vida. Não tenho crushes. Não tenho. Só tenho crushes famosos que nunca vai acontecer, né? Embora que nada é impossível. Então, não. Eu acho que eu não vou namorar esse ano, não. Quero ficar rica. Ótimo. Famosa e rica. Adoro. Suponho que a Bianca, quando era menor, engoliu chiclete diversas vezes. Gente, quem nunca engoliu chiclete e a mãe falou, meu Deus, vai ficar grudado no seu intestino, vai ficar grudado em você, você vai morrer, então não engole esse chiclete. Quem já passou por isso? Porque eu já passei diversas vezes. É uma pessoa com alguns problemas. Você não? Você nunca? Nunca? Eu engolo todos os chicletes. Que? Da vida toda. Revelações. Da... Meu Deus do seu quê? A mãe é médica, então deve saber. A mãe é médica, gente. A mãe dela é médica. Então, gente... Acho que a minha mãe não vai assistir esse vídeo. Ah, isso aqui não. Gente, por via das dúvidas, não engulam, tá? Não engulam o chicletinho. Porque vai que alguém morre, pelo amor do santo Deus. Gosto que o chiclete que ele ia acabar ao gosto. Porque demora um pouquinho, aí você joga fora, pega um pirulito, uma balinha. Podêmica essa... Essa... Essa pergunta eu achei muito pesada. É... Suponho que a minha mãe era popular na escola. Eu conto ou vocês contam? Ok? Não, gente. Não era, não. Era a pessoa que andava com as pessoas mais inteligentes. Mas não era a mais inteligente. Uma pena mesmo. É que as pessoas chamam de nerd. Eu não gosto das pessoas que eu chamo as pessoas de nerd. Eram as mais inteligentes, que tiravam boas notas, que eram estudiosas. Eu andava com essa situação, mas eu não era estudiosa, não. Eu não tirava muitas boas notas, não. Mas eu passei, nunca repeti. Sempre... É... Tirava, assim, no limite. No limite. Sabe o que é que é problema no limite? Era a minha vida escolar. Mas é isso, gente. Almeja, estudem, porque a gente tem que ser alguém na vida, né? Não é só fazer videozinhos no YouTube que vai dar dinheiro pra gente, né? A gente tem que ter uma carreira, tem que ter ambições, tem que fazer a nossa família ganhar o nosso ganha-pão. Não dá pra ficar na água dos pais, né? Sempre. Sei que tem 10 anos e daqui 10 anos você se preocupa com isso. Tá, meus amores? Mas uma coisa, uma coisa que eu acho que eu vou falar alto pra eles ouvirem. É o quê? É... Tipo, é comum que as pessoas que depois que crescem, a maior parte dos artistas ou pessoas públicas, não eram crianças ou adolescentes populares na escola. Sim, é verdade. Porque a gente é diferente da maior parte das pessoas. Então, tipo, não se encaixa muito normalmente. Com um padrãozinho, né? Então a galera vai ser médico, engenheiro, não sei o que, normalmente quem é atriz, quem é cantor, quem é artista. Quem é artista. Tipo, normalmente não se encaixava muito bem. Gente, então tem esperança pra você. Se você não se encaixa muito bem, você pode falar, arrepiou? Minha mãe arrepiou. Deixa eu passar a clara. Filóso. Muito obrigada. Filóso. Mas é verdade. É, realmente, se você se sente excluído na sua escola, aqui você pode ser uma pessoa especial. Não vá procurar uma coisa que você gosta de fazer. Às vezes não é o que todo mundo diz que... Com certeza. Às vezes o problema não tá em você. O problema estão os outros que não entendem em você. Ai, gente. Não sei, não sei. Ai, adoro. Por que que eu bato toda hora aqui e tá doendo? Tá começando a doer um pouco. Tô fazendo assim, ó, toda hora. Ai, doeu de novo. Vamos lá. Ah, vamos lá. Suponho que a minha que demora no banho. Não, não demoro. Porque a gente tem que economizar água, né? É, mas eu acho que eu demoro razoavelmente. Uns 5, 7 minutos. E é isso, gente. Eu como... Não olha pra mim. Não olha pra mim com essa cara, Rosimeire. Eu falei Rosimeire no vídeo mesmo. Olhou com essa cara. Vamos economizar aguinha, tá, amores? Vamos lá. Adoraria dublar uma série da Netflix. Gente, tudo bom prazer. Bianca dubladora. Já dublei algumas séries da Netflix, hein? Quero que eu faça um vídeo aqui falando o que eu já dublei que tem na Netflix. Se vocês quiserem, é só comentar aqui que eu faço. Ó, já deu uma ideia pro vídeo, gente. Vocês são bons, hein? Vamos lá. Ah, que legal. Gostei dessa aqui. Suponho que a Bianca não consiga se concentrar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Com certeza não. E olha que eu sou mulher, porque falo que mulheres, né? Me digam aí, mulheres. Mulheres fazem tudo ao mesmo tempo, fazem duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que eu tô sendo uma mulher errada. Porque eu não consigo, não. Não, não vai, não vai. Eu tenho que focar numa coisa. Eu tenho deve ser de atenção, deve ser por isso, né, gente? Mas não, é isso mesmo. Não, mas sim, não consigo me concentrar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ai, ai. Aqui, ó. Suponho que a Bianca seja dez vezes mais energética do que parece, mesmo parecendo muito. E aí, produção? Vocês querem responder essa? Eu sou mais energética do que eu pareço? Eu acho que é igual. Eu sou igual. É real ou oficial, assim. O que eles veem é todo tempo. Então, gente, eu sou verdadeira. Eu tenho uma máscara doce. Bateu aqui também. Eu tô... Eu tô agressiva hoje comigo. Se amem, tá? Façam carinho um nos outros. E você mesmo. Porque você tem que se agradar primeiro pra depois agradar os outros. Tudo bom. Vamos lá. Suponho que a Bianca é muito agradecida por Deus. Sim, gente. Quem me conhece sabe que Jesus é top, Deus é maravilhoso. Toda mãe, toda glória... Oh, oh! Toda mãe, toda glória é Ele. Quase te tubeei, mas não... Foi. Vamos lá. Vamos pras últimas, né? Não tá acabando. Aqui, ó. Suponho que a Bianca já namorou um do colégio. Nunca, gente. Nunca namorei gente do colégio. Nunca namorei pessoas do trabalho. Eu acho que, né, onde a gente ganha o pão, não se come a carne. Eu falei certo? Não. Se come a carne, não come o pão. Gente, não sei. Não faço ideia. Esse ditado não faz sentido pra mim em nenhum momento. Mas é isso. Não faço isso. Mas é o que eu acho. Então, é o meu a ver. Você que namora a pessoa da escola, não namora, porque não pode. Agora, você que namora a gente do trabalho, tranquilo. Você já é uma adulta. Você faz o que você quiser. Mas o da escola, vocês estão muito novos pra namorar, né, gente? Tem coisas tão legais. Bonecas. Assiste YouTube. Netflix. Ai, Bianca. E no show da Bianca, quando tem? Vai, hein? Pela. Porque fica me falando. Manda uma testão. Manda uma testão. Aí tem show, vocês vão vão. Mas, obrigada a todo mundo que foi. Tô agressiva hoje, né? Não sei. Vamos lá. Vamos pra última. Vamos pegar uma última bem top pra fazer um boom nessa internet. Suponha que as pessoas não te levem a sério brava por causa da sua voz fofa. O que que uma coisa tem ao ver com a outra? Tem? E aí? Vocês me levam a sério quando eu tô brava? Levam. Levam. Levam a sério quando eu tô brava. As pessoas me levam a sério sim, gente. E vocês também me levam a sério. Então, se você me leva a sério o bastante, curta muito esse vídeo. Se inscreva no canal pra não perder. Ah, ativa as notificações, o sininho que tem aqui. Ele funciona às vezes, tá? E compartilhe com seus amigos. E comentem aqui umas coisas se vocês fazem... Se vocês achavam que eu... Eu... Não comenta nada. Um beijo. Calma, que eu tô meio confusa hoje. Comentem aqui um emoji de coração. Beijão. A gente te liga, tá, bebê? Tchau. Mua!